Sadraki Mes aqui Por dentro minha alma chora Sei que é a hora de Deus nos provar Aqui já estamos cativos Agora mais resta para completar Explique amigo, estou com medo desta expressão Se eu morro de falar Embora estando cativos Deus não se ausentou Conosco Ele está Sadraki Mes aqui Vocês já viram da janela Que coisa tão bela o rei edificou Porém existe um problema Para Ele é um Deus, pra nós não tem valor Estou sabendo da conversa em todo o reinado É o que se fala Ouvir ainda a B de nego Quem não adorar Será lançado na fornalha Chegando o dia do evento Os três com a fé alicerçada Um fala e os outros concordam O meu Deus é o morro Enfrento a fornalha Ao som de todos os instrumentos O povo todo se prostrou O povo todo se prostrou E os três permaneceram em pé E o rei enfurecido Então ordenou Soldados Peguem Sadraki, Mesaque a pé de nego E os lancem na fornalha Aqui todos terão que adorar o meu Deus Sou eu quem mando neste vinado Ah, mas o rei não sabia Que pelos três jovens Deus estava velando Imagino eu Que enquanto eles estavam sendo lançados na fornalha Um para o outro Iam cantando Se Cristo comigo vai Eu irei E não temerei Honroso irei Comigo vai É grato servir a Jesus Levar a cruz Se Cristo comigo vai Eu irei Sadraki, estamos na fornalha Mas eu sei que Deus está aqui com a gente Mesaque, eu sei que tem algo estranho Estamos desatados e aqui não está quente Veja ali a pé de nego Parece que o rei aqui jogou mais gente Espere, amigo Eu conheço Este é o nosso Deus que está aqui presente Ele sim Ele veio Está andando em nosso meio Eu vou seguir Marchando E o rei na fora adorando Ele veio Chegou E a festa do rei acabou Ele hoje veio Pra honrar o crente que não se dobrar Se Cristo comigo vai Eu irei E não temerei Com gozo irei Comigo vai É grato servir a Jesus Levar a cruz Se Cristo comigo vai Eu irei Eu irei Eu irei Ele sim Ele veio Ele veio Está andando em nosso meio Eu vou seguir Marchando E o rei na fora adorando Ele veio Chegou E a festa do rei acabou Ele hoje veio Pra honrar o crente que não se dobrar Ele sim Ele veio Está andando em nosso meio Eu vou seguir Marchando E o rei na fora adorando Ele veio Chegou E a festa do rei acabou Ele hoje veio Pra honrar o crente que não se dobrar O crente que não se dobrar Ele veio Ele veio Ele veio Lou A terra conhece a sua voz Os mares obedecem o seu mandar Jeová, Jeová As estrelas obedecem o seu comando Em fileiras se põem adorando Jeová, Jeová Aquele que descansa os seus pés na terra E se assenta no globo do mundo Um grande e absoluto Dono de tudo, dono de tudo Vem marchando com autoridade Soberana, majestade Eu só posso adorar Eu só vim pra adorar Tremendo e santo, justo, glorioso Te adoro para sempre, eu louvo Com o meu fôlego, com minha vida Tudo que tenho te glorifica Redentor, invencível, adorado Eu me prosto aos teus pés, oh amado Em reverência a ti para sempre Sua glória toda a igreja sente Tremendo e santo, justo, glorioso Te adoro para sempre, eu louvo Com o meu fôlego, com o meu fôlego Com o meu fôlego, com minha vida Tudo que tenho te glorifica Redentor, invencível, adorado Eu me prosto aos teus pés, oh amado Em reverência a ti para sempre Sua glória toda a igreja sente Sente a presença, sente o abraço Sente o toque, sente o impacto Sente o poder, sente as mãos Sente o milagre, se rende em adoração Sente a presença, sente o abraço Sente o toque, sente o impacto Sente o poder, sente as mãos Sente o milagre, se rende em adoração Tremendo e santo, justo, glorioso Te adoro para sempre, eu louvo Com o meu fôlego, com minha vida Tudo que tenho te glorifica Redentor, invencível, adorado Eu me prosto aos teus pés, oh amado Em reverência a ti para sempre Sua glória toda a igreja sente Sente a presença dele Sente o abraço dele Sente o toque dele Sente a glória dele Sente o milagre Sente a presença dele Sente o Deus A CIDADE NO BRASIL Nada acontece por acaso existe um porquê Não murmure mais procuro então compreender Deus usa o tempo e é no tempo que o milagre vai acontecer Enquanto você clama Deus trabalha pra te abençoar O seu clamor é uma arma ninguém vai calar Deus usa o tempo e é no tempo que essa muralha o chão vai desabar Esta luta passará, mas é no tempo de Deus A vitória chegará, mas é no tempo de Deus É no seu tempo que o mar enfurecido se acalma É aí que ele peleja pelos filhos seus Este pranto cessará, mas é no tempo de Deus Tua hora chegará, mas é no tempo de Deus Hoje ele pode usar o tempo pra te abençoar Então vai se preparando pra testemunhar Enquanto você clama Deus trabalha Deus não erra, Deus não fala, irmão O tempo dele vai chegar A tua oração será ouvida No seu tempo respondida Essa prova breve vai passar O tempo vai chegar Vai adorando Deus está trabalhando Vai adorando O tempo está chegando É uma questão de tempo Tudo vai mudar Não pare de adorar Esta luta passará, mas é no tempo de Deus A vitória chegará, mas é no tempo de Deus É no seu tempo que o mar enfurecido se acalma É aí que ele peleja pelos filhos seus Este pranto cessará, mas é no tempo de Deus Tua hora chegará, mas é no tempo de Deus Hoje ele pode usar o tempo pra te abençoar Então vai se preparando pra testemunhar Enquanto você clama Deus trabalha Deus não erra, Deus não fala, irmão O tempo dele vai chegar A tua oração será ouvida No seu tempo respondida Essa prova breve vai passar O tempo vai chegar Vai adorando Deus está trabalhando Vai adorando O tempo está chegando É uma questão de tempo Tudo vai mudar Não pare de adorar Enquanto você clama Deus trabalha Deus não erra Deus não fala, irmão O tempo dele vai chegar A tua oração será ouvida No seu tempo respondida Essa prova breve vai passar O tempo vai chegar Vai adorando Deus está trabalhando Vai adorando O tempo está chegando É uma questão de tempo Tudo vai mudar Não pare de adorar Não pare de adorar Não pare de adorar Dora O tempo vai chegar Ais As Ais Ais Do Paulo, meu amigo, não entendo o que foi que nós fizemos Para estarmos aqui Confesso que o milagre foi tão grande Até pensei que a multidão iria em pé nos aplaudir Silas, eu também não sei Até pra conversar estou sentindo dor Mas meu coração está ardendo Algo diferente, bem maior que a dor Paulo, estamos na prisão É triste a situação Não deu pra perceber A moça por Deus foi liberta E nós estamos presos Não dá pra entender Silas, Deus não abandona E sei que na prisão Ele conosco entrou O que resta agora é cantar Pra Deus nos libertar Ou aliviar a dor A história não revela o hino Que Paulo e Silas cantaram em minha provação Mas este hino Traz uma imagem dos dois Cantando dentro da prisão Se eu amo a mensagem da luz É morrer, eu a vou proclamar Levarei, eu também, minha luz Deborou uma coroa Deborou uma coroa Porque Deus entrou Porque Deus entrou aqui neste lugar Libertou, libertou Na prisão com eles Deus entrou Libertou, libertou Um terremoto a terra abalou Libertou, libertou Na prisão com eles Deus entrou Na prisão com eles Deus entrou Libertou, libertou Um terremoto a terra abalou Paulo, eu estou sentindo uma coisa estranha O chão aqui tremeu Filas eu também sentindo uma coisa estranha Parece que o louvor moveu a mão de Deus Está diferente a dor, não sinto mais O tronco dos meus pés acabou de soltar Fique de pé, vamos cantar bem alto Porque Deus entrou aqui neste lugar Libertou, libertou Libertou, libertou Na prisão com eles Deus entrou Libertou, libertou Um terremoto a terra abalou Se és fiel e tem intimidade Ele não abandona e é fiel também Seja na cova, vale ou na fornalha É só adorar que a vitória vem Libertou, libertou Libertou, libertou Na prisão com eles Deus entrou Libertou, libertou Um terremoto a terra abalou Libertou, libertou Libertou, libertou Na prisão com eles Deus entrou Libertou, libertou Libertou, libertou Um terremoto a terra abalou Amém. Davi mandou chamar da casa de Saul Um homem por nome de Ziba Queria saber se ainda existia na terra Semente de Jonatas Amigo inseparável E o homem declarou para o seu rei Resta ainda um descendente, meu senhor Vivendo humilhado, sem poder andar Lugar pobre, chamado de Lodebar Sem nenhum valor, sozinho perece Ele tem o nome de Befibosete Imediatamente o rei mandou trazer depressa Até tua presença Pra restituir, para devolver, para entregar Para exaltar, pra honrar o nome E pra mudar a história Deus vai fazer assim Deus vai fazer assim Não importa o tamanho da tua humilhação Está chegando a hora da exaltação Se é cova, calabouço ou Lodebar Essa prova que tu vives vai passar Não importa o tamanho da tua humilhação Está chegando a hora da exaltação Se é cova, calabouço ou Lodebar Essa prova que tu vives vai passar Essa prova que tu vives vai passar Você vai sentar na mesa com o rei Você vai sear na casa com o rei Você vai viver na casa com o rei O que esta é a promessa que Deus fez Já te vejo lá na casa com o rei Mestejando no banquete do rei Já contigo a tua exaltação O teu sofrimento jamais foi em vão Imediatamente o rei mandou trazer depressa Até tua presença Pra restituir, para devolver, para entregar Para exaltar, para honrar o nome Pra mudar a história Deus vai fazer assim Deus vai fazer assim Não importa o tamanho da tua humilhação Está chegando a hora da exaltação Se é cova, calabouço ou Lodebar Essa prova que tu vives vai passar Essa prova que tu vives vai passar Você vai sentar na mesa com o rei Você vai sear na casa com o rei Você vai viver na casa com o rei Teu sofrimento jamais foi em vão Você vai olhar Você vai sear na mesa com o rei Você vai sear na casa com o rei Você vai viver na casa com o rei Porque esta é a promessa que Deus fez Já te vejo lá na casa com o rei Já vai sear na casa com o rei Já vai sear na casa com o rei Já vai sear na casa com o rei Que rosto é esse? Olhos vermelhos de tanto chorar E conheci aquele teu sorriso Hoje te verá lamentar Está vivendo em pleno deserto Não tem oásis nem sombra por perto Isso só te faz chorar É desse jeito Existem coisas que não entendemos E o que queremos é saber porquê E quantas vezes você murmurou E até questionou Eu nasci pra sofrer A sua alma está abatida E estas feridas te fazem sofrer Sou eu, provou Sou eu, provando E não é fácil suportar a prova Crente duro chora Faz mação virar menino Neste deserto te darei escape Nunca deixei ninguém morrer na prova Estou moldando o teu caráter Vou te honrar Depois do temporal Nenhuma brisa mansa Depois da noite escura O sol Tras confiança Atrás desta montanha Eu tenho um paraíso A te esperar Sou o teu Deus Fui eu que te gerei Desde o ventre materno Conheço o teu futuro Filho Eu nunca erro Sou o Deus de Elias O Jacó E de José Vão saber Que sou eu O Deus que fere O Deus que sale O Deus que mata Sou também o mesmo Deus A quem passou viver Só pra você entender Que sou eu Quem cuida de você É deste jeito Existem coisas que não entendemos E o que queremos é saber porquê E quantas vezes você murmurou E até questionou Eu nasci pra sofrer A sua alma está abatida E estas feridas te fazem sofrer Sou eu Sou eu Provando Sou eu Provando E não é fácil suportar a prova Crente duro chora Faz machão virar menino Este deserto te darei escape Nunca deixei ninguém morrer na prova Estou moldando o teu caráter Vou te honrar Vou te honrar Depois do temporal Vem uma brisa mansa Depois da noite escura O sol Trás confiança Atrás desta montanha Tem um paraíso Ao te esperar Sou teu Deus Fui eu que te gerei Desde o ventre materno Conheço teu futuro Fim Eu nunca erro Sou o Deus de Elias Jacó e de José Vão saber Que sou eu O Deus que fere O Deus que sai O Deus que mata Sou também o mesmo Deus A quem faço viver Só pra você entender Que sou eu Quem cuida de você Vou te honrar Depois do temporal Vem uma brisa mansa Depois da noite escura O sol Trás confiança Atrás desta montanha Tem um paraíso Ao te esperar Sou teu Deus Fui eu que te gerei Desde o ventre materno Conheço teu futuro Filho Eu nunca erro Sou o Deus de Elias De Jacó e de José Vão saber Que sou eu O Deus que fere O Deus que sai O Deus que mata Sou também o mesmo Deus A quem faço viver Só pra você entender Que sou eu Quem cuida de você Sou Deus Sou Deus Quem cuida de você Vou te honrar Que sou eu Eu nunca Não há limites Aos olhos de quem tudo pode ver Não tem argumentos Pra fugir do que Deus projetou pra você Sempre tem um instinto Fuja pro deserto, desista desta cruz Abandona o teu barco, neste poço não tem luz Você não vai vencer, você irá morrer nesta aprovação Mas Deus vem Se no barco a deriva o teu nome clamar Os teus passos sobre as águas você vai escutar Ele vem, Ele vem Quando pensas na caverna ninguém pode me ver Passa o fogo, o terremoto então irás perceber Tudo isso é permissão, Deus quer tratar por você Ele vem Vem quebrando as correntes, dissipando o mal Quando age não tem vento, chuva nem temporal Ao som da sua voz, supera o trovão Não faz parar o tsunami, faz dormir o vulcão Ele vem Já chegou Já chegou Os seus passos sobre a terra eu já posso ouvir Tá virando o cativeiro de alguém aqui É o Jeovagire, o guarda de Israel É um ancião de dias, príncipe dos céus Adorai 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 Ele trouxe a vitória, mas tem muito mais Adorai 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 Ele trouxe a vitória, mas tem muito mais Mas Deus vem Se no barco a deriva o teu nome clamar Os teus passos sobre as águas você vai escutar Ele vem Ele vem Quando piças na caverna, ninguém pode me ver Passo fogo, terremoto, então irás perceber Tudo isso é permissão, Deus quer tratar com você Ele vem Vem quebrando as correntes, dissipando o mal Quando age não tem vento, chuva nem temporal Ao som da sua voz, supera o trovão Faz parar o tsunami, faz dormir o vulcão Ele vem Já chegou Já chegou Mas tem muito mais Adorai 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 Ele trouxe a vitória, mas tem muito mais Adorai Ele trouxe a vitória, mas tem muito mais Amém Por mais que a força do teu peito Te arrancar, não ter mais jeito Deus é contigo Por mais que o medo e a aflição Perturbare o coração Saiba, amigo Que o Deus que eu conheço Move o céu e para o inferno Levanta do trono para ouvir Um simples servo E hoje Ele vai te abençoar É só confiar Por mais que a força do teu peito Te arrancar, não ter mais jeito Deus é contigo Mais que o medo e a aflição Perturbare o coração Saiba, amigo Que o Deus que eu conheço Move o céu e para o inferno Levanta do trono para ouvir Um simples servo E hoje Ele vai te abençoar É só confiar É só confiar Por você a noite Ele transforma em dia Faz tua tristeza tornar alegria Faz o mar abrir pro povo o seu passar Faz o cego ver o coxo levantar Se no fogo você tiver que passar Não se desespere Pois eu sei Jesus contigo está Se o leão na cova tentar te tragar Deus ordena anjos para te livrar Dá o livramento como fez com Jó E lá em Sodoma Deus livrou a Ló Faz parar o dia e tudo por você Perigindo com Jó Mais precisa nele Então você crê 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 Me crê Então você crê Pode ser hoje O grande dia do arrebatamento Pode ser hoje A igreja está esperando este momento Ele vem sobre as nuvens Que maravilha vai ser Quando em glória Jesus aparecer Então eu verei O céu se abrindo Então estarei Com a igreja subindo No meu novo lar Para sempre Vou adorar Na cidade santa É lá que eu vou morar Lindo céu É pra lá que eu vou Contemplar a face Do meu lindo Senhor Lindo céu É pra lá que eu vou Louvar Adorar Junto com meus irmãos É lá que eu vou morar Quando enfim Chegar o dia Eu irei Te abraçar Senhor Quando enfim Chegar o dia Dos meus olhos Toda lágrima Vai enxugar Quando enfim Chegar o dia Pela graça De Jesus Eu lá estarei Rosana 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 Ao Cordeiro que vivo está Toda glória Toda glória Ao Cordeiro Ao Cordeiro que vivo está Lindo céu É pra lá que eu vou Contemplar a face Do meu lindo Senhor Lindo céu É pra lá que eu vou Louvar Louvar Adorar Junto com meus irmãos É lá que eu vou morar É lá que eu vou morar É lá que eu vou morar Ah, tudo o way Exaltai a majestade santa Exaltai o Todo-Poderoso Exaltai o Cordeiro do Deus vivo que desceu do céu Exaltai o Alfa e o Ômega Exaltai o Senhor dos Senhores Exaltai o Deus Emmanuel Ele que voa nas asas do vento E passeia no meio dos castiçais Tem em suas mãos o controle do universo Ninguém na terra impede o que Ele faz No céu é adorado por milhares de anjos Mas mesmo assim prefiro ouvir tua adoração Não há como entender como um Deus tão grande Se importa em morar dentro do meu coração Ele é o leão da tribo de Judá Operando Ele quem impedirá Os joelhos se dobram com grande tremor Toda língua confessa que só Ele é o Senhor Exaltai a majestade santa Exaltai o Todo-Poderoso Exaltai o Cordeiro do Deus vivo que desceu do céu Exaltai o Alfa e o Ômega Exaltai o Senhor dos Senhores Exaltai o Deus Emmanuel Justo, Santo, Poderoso Fiel, Tremendo, Maravilhoso Temido no inferno, adorado no céu Único caminho que nos leva a Deus Onde Ele passa o universo se curva O inferno estremece, o diabo recua Seu nome acima de todo nome está Só Ele é Deus e como Ele não há Médico dos médicos é o Senhor Vere com justiça e sara com amor No meio desta igreja começou a operar Sinta e agora Ele vai te tocar A sua unção queima enfermidades Por onde Ele chega acontece milagres Tudo é dEle, pra Ele, por Ele Louve, adore e a glória é dEle Exaltai o Todo-Poderoso Exaltai o Cordeiro do Deus vivo Do Deus vivo que desceu do céu Exaltai o Alfa e o Ômega Exaltai o Senhor dos senhores Exaltai o Deus Emmanuel Exaltai o Cordeiro do 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 C